Mais uma vez falamos ao vivo aqui da TV Gazeta, estamos aqui no hall de entrada da emissora, muita movimentação, funcionários, militantes políticos do lado de fora, aguardando o início do debate 2014 da TV Gazeta com os candidatos a governador. Os quatro candidatos já chegaram à emissora, neste momento estão aguardando em salas individuais e daqui a pouco vão para os estúdios para o início do debate. Vamos ver agora como foi a chegada dos quatro candidatos aqui à TV Gazeta, começando com o repórter Adailson Oliveira. Nós vamos receber agora o primeiro candidato que chegou à sede da TV Gazeta hoje à noite para esse debate, o candidato de João Verana. Candidato, qual é a sua estratégia para esse debate? Olha, a verdade, a tranquilidade, o interesse pelo Acre, pela democracia e que a gente possa contribuir com o esclarecimento do eleitor. O eleitor precisa de um debate verdadeiro, sereno, sem agressões. Eu vou trazer uma mensagem de esperança e de paz para o Acre, uma mensagem de otimismo, de força do Acre no seu destino, no destino das futuras gerações e vim com esse propósito. Eu estou, acho que nessa hora o que vale é a gente colocar o coração da gente para as pessoas verem por inteiro, colocar o olhar da gente e a consciência da gente. Então eu vim com a vontade de fazer o melhor pelo Acre e dar tudo de mim para um bom debate democrático. Obrigado, então, candidato. Boa sorte. Nós vamos chamar agora a repórter Gislaine Vidal, que vai receber o segundo candidato que está chegando à sede da TV Gazeta. Muito bem, nós acompanhamos agora, Daílson Oliveira, a chegada do segundo candidato, Tião Bocalon, da coligação Produzir para Empregar. Tião Bocalon, qual vai ser a sua estratégia para o debate de hoje a um passo da eleição? A única estratégia que nós temos é de falar a verdade, de não enganar, de não ficar querendo enganar o povo, mas mostrar aquilo que a gente realmente quer fazer, como um governo sério, um governo ético, honesto, que quer gastar bem o dinheiro público. Esse é o nosso projeto. Então jamais a gente vem para um debate desse aqui, no sentido de tratar de baixarias. Nós vimos aqui para tratar das boas coisas para o Acre, para um Acre novo, um Acre diferente, um Acre de oportunidades, um Acre onde todos sejam tratados da mesma forma e não de forma desigual como acontece hoje. Obrigada, candidato. Lembrando que foi o segundo a chegar aqui à sede da TV Gazeta, agora ele se posiciona com assessores, com o seu vice, enfim, e nós vamos agora com o repórter Wesley Moraes. Nesse momento a gente acompanha a chegada do candidato Antônio Rocha, do PSOL. Ele é o terceiro candidato a chegar até a sede da emissora. Candidato, qual a sua estratégia para esse debate? A estratégia é a mesma de sempre. Falar a verdade, levar as ideias para a população, ser avaliado por essa população. Eu acho que é um momento ímpar na história do Acre. Tem uma proposta real de esquerda para contrapor as outras propostas que são iguais. E a ideia é essa, levar sempre a verdade para a população. Candidato, muito obrigado. Bom debate. Agora eu vou com o repórter Jardel Mangelin. Boa noite. Acaba de chegar o quarto e último candidato à sede da TV Gazeta para o debate entre os candidatos ao governo do Estado. Márcio Bittar, da coligação Aliança por um Acre Melhor. Candidato, qual a sua estratégia para o debate desta noite? Boa noite. Primeiro, agradecer a Deus por ser um homem realizado, pela família que me deu, pai, mãe, minha esposa, meus filhos. Eu fiz na campanha exatamente aquilo que anunciei no começo. Mais importante do que apontar mal feito, era dizer daquilo que posso fazer para melhorar a vida das pessoas no Acre. Foi isso que eu fiz ao longo de toda a campanha. A eleição não é tudo na vida de alguém. Ela não pode ser uma guerra. E para mim ela é e sempre foi um momento importante para fazer uma reflexão sobre o Acre que temos e aquele Acre que queremos. E é isso que eu estou pronto para fazer. Obrigado, candidato. Boa sorte no debate. Agora nós voltamos ao repórter Rogério Wenceslau. Muito bem, você acompanhou aí a chegada dos quatro candidatos aqui à emissora. Neste momento eles já estão sendo conduzidos e acomodados nos estúdios da TV Gazeta e dentro de instantes tem início o debate da TV Gazeta com os candidatos a governador. Eu lembro que o debate terá quatro blocos de duração, cerca de duas horas ao todo. Um debate diferenciado onde os candidatos vão poder fazer perguntas entre si em dois blocos. Claro, isso desperta o interesse e a expectativa dos eleitores. O debate será mediado pelo jornalista Fará Monteiro, Luiz Fará Monteiro, da Rede Record de Televisão, que já está posicionado nos estúdios. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltaremos em seguida, já em definitivo, dos estúdios da TV Gazeta para o início do debate. Voltamos já. O que é 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 o que